Quando você olha um processo, por isso que a gente fala, essa é a diferença de automação. A nossa função não é fazer anúncio e mandar anúncio para um lado e controlar estoque no outro. O nosso processo, por exemplo, o que acontece muitas vezes, você pega algum, agora está diminuindo um pouco, mas eu tenho um caso, o caso dos reais. Você, o dia inteiro, fez lá 50 embalagens, no meio do dia cancelou um cara, cancelou a venda, a Lachopi cancelou, você pegou e mandou aquilo para o correio, aquele cara que está coletando, que é seu amigo, fala, não, depois eu vejo, ponho aqui no carro e levo embora. Cara, nem sempre, teve até um caso que a gente ficou sabendo, o cara estava bipando, e a gente viu depois na filmagem, bipava, jogava, bipava, jogava, bipava, parava, jogava no outro lado. Ou seja, cancelado os pedidos, o cara pegou aquela mercadoria, depois foram ver cadê o produto, foram ver, o cara, não, tudo que eu passei aqui eu bipei. O funcionário que era para acompanhar, porque pensa o seguinte, o cara da coleta está coletando. Mesmo que dê lá, produto cancelado, se ele quiser agir de má fé, ele vai pegar o produto e jogar dentro do caminhão dele. E depois ele pega aquele produto. Graças a Deus, a maior parte das pessoas não fazem isso. Graças a Deus, as pessoas, a maior parte da nossa, né, a gente tem, são muito mais pessoas honestas que vão falar, ó, está errado. Mas e se você pegar aquele 0,1% de desonesto, como esse nosso cliente pegou? Então, o que a gente faz no checkout? No final do dia, você consegue fazer uma verificação se não tem duplicidade. Então, você vai bipar se, por alguma razão, embalou duas vezes, sabe aquela coisa ali que acontece? O cara pegou aqui a etiqueta e a nota fiscal, aquelas duas etiquetas, aquele bolinho lá, cinco etiquetas, aí foi lá tomar o café, começou a conversar com o outro, deixou ali, caiu atrás, voltou a cabeça, foi lá e imprimiu de novo, aí veio o outro, ó, tem as etiquetas aqui. Ele vai lá, acontece, isso é fato. Aí, aquilo lá está lá, cinco pacotes duplicados. No mais, se você seguir o processo, na hora que você bipar, vai, opa, esse pacote está duplicado. Você já separa. Ô, bipou, esse pacote foi cancelado pelo Marketplace. Então, nem corre o risco de ser despachada essa mercadoria de forma duplicada. Ou seja, no final, aquilo que você falou, Alê, você começa a falar, ah, é pouco dinheiro num dia. Já não é tão pouco numa semana. É muito num mês. É muito dinheiro num ano. Às vezes, o cara está perdendo um apartamento num ano, um carro, ele deixa de trocar o carro. Ele deixou de trocar o carro. Aqueles 150 mil reais que ele perdeu, ele podia trocar o carro da esposa dele, ou o carro da empresa, fazer o investimento. E ele nem viu, é aquilo que você fala, Alê, na sua consultoria. O dinheiro, como são gotas, né? O cara não vai lá e pega 150 mil do caixa. Um dia ele vai lá e tira 50 reais, no outro dia ele tira 150. Quando soma, dá 150 mil reais. Aí, o cara fala, porra, como assim 150 mil de prejuízo? Eu imagino que você deva ver isso todo dia, né, nas suas consultorias. Cara, a gente pega... Eu até tenho uma palestra que eu falo de fechar os ralos do negócio. Porque, na verdade, às vezes a galera fala, não estou tendo lucro, meu produto não dá lucro. E ele fica só ligado no preço de venda, né? E ele fica só olhando lá. Ah, eu não consigo aumentar, preciso aumentar, não consigo aumentar. E, muitas vezes, o que ele precisa, a margem dele, a diferença do lucro e do prejuízo, está em, justamente, olhar para dentro do negócio dele. Quando ele começa a fechar os ralos, ele fala, opa, está sobrando 5% a mais. Agora, está sobrando 7%. Cara, então eu posso vender essa margem se eu estava vendendo? Sim. O que eu tinha que fazer era um melhor serviço de gestão. E já aproveito para emendar aqui, Calo João. Qual que é a diferença, né, quando a gente olha como um hub como solução? Ou o ERP, igual você falou, vocês já têm o faturador interno hoje dentro do Magis. Mas qual que é a diferença conceitualmente? Qual o momento de eu dar um passo para o hub? O que vocês sentem aí? Eu tenho a minha opinião, eu vou te complementar, mas, assim, vocês, como provedores da automação, né, o que você sente aí nos negócios? A gente tem dois cenários. O cenário do cara que leva a sério o negócio e fala, eu quero começar certo porque eu sei que eu vou perder dinheiro. E aquele cara que começou, puta, ralando para caramba, e ele se deu conta, que aí deve ser um pouco do seu perfil, do perfil das empresas que procuram você, que se deu conta que está trabalhando para caramba, movimentando um montão de dinheiro, um montão de mercadoria, chega no final do mês, cadê o dinheiro? E esse é o cara que fala, pô, eu tenho que buscar uma ferramenta de automação para o meu processo. E aí qual é a diferença? Uma empresa pequena que está começando, ela consegue trabalhar com margens tranquilamente, só o margens como faturador. Quando ela começa a ter um crescente, né, começa a faturar 200, 300, 400, 500 mil reais, ela começa a ter outras demandas, que é um controle maior de fluxo de caixa, aí é um controle de entrada, aí ela começa a ir para a gestão, aí entra o RP no jogo, né, tanto é, o que a gente percebe ali? Muitas vezes o cara começa com o bling, ele vai para o bling com margens, porque isso é a realidade, ele fala, pô, o bling me atendeu ali 50 vendas por dia, só que agora não dá mais, aquele 30 segundos a mais me representa duas horas que eu vou ter que contratar uma outra pessoa, então ele coloca o margens, aí ele vai crescendo, chega uma hora que ele fala, cara, esse RP que eu estou usando não serve mais, eu tenho que, agora eu tenho que ir para um MLM, eu tenho que ir para uma coisa mais robusta, né, e o mais sempre acompanha ele nessa jornada, porque aí tem casos de cliente que o cara, o Rafael, um, ele fala, cara, o mais, ele é mais importante no processo do que o RP, embora eu tenha todo esse controle, porque ele fala, cara, se eu perder essa agilidade na gestão da operação, cara, meu negócio acaba, é 100% online, mas é bem isso, o tempo é quando você sentir essa dor, mas a recomendação é como você, né, se o cara começa a jornada com você, através dos seus treinamentos, através da sua aventoria, ele vai errar muito menos, porque você já viu tudo isso, você passou, você viveu isso, você errou primeiro, né, primeiro você errou, depois você aprendeu, depois você ensinou, depois você conviveu com um monte de gente que fez errado, e um monte de gente que fez coisa certa. E aí o seu conhecimento, ou seja, se eu tô começando e falo, olha, eu quero uma mentoria sua, cara, a chance de eu errar é infinitamente menor do que se eu quiser tentar sozinho, porque você tem uma carga de conhecimento de 10 anos, 12, enfim, um tempão convivendo com gente que erra toda hora e gente que acerta toda hora, né, porque não existe a gente só acerta, só acerta, né, o cara que acerta, ele errou lá atrás, né, então a gente tem que olhar pra essa pegada, né. É um ponto que eu sempre falo, né, a gente continua errando, eu erro até hoje, a diferença é que a gente vai ficando mais responsável e vai errando menos, e menor, né, você continua errando, porque... Vai errando diferente, né. É, é um errar diferente, porque na verdade também, aquele cara que fala, não, eu nunca errei, você pode ter certeza que ele tá faturando a mesma coisa que ele faturava lá no comecinho, porque ele tem medo de dar o passo, ele tem medo de arriscar numa compra, ele tem medo de fazer uma ação ousada na Black Friday, ele tem medo de investir em ads, então o que você falou, acho que é muito importante, né, a gente errar menos, errar menor, e tem uma diferença muito grande, que eu acho que vocês convivem com muitos negócios, assim como a gente aqui, que é, fazer no teu negócio é uma coisa, ah, conseguir fazer o negócio dos outros é mais difícil do que qualquer coisa, porque no teu negócio você controla, tem um negocinho ali, você já muda, você já faz, então hoje, querendo ou não, tanto a gente do lado de cá, quanto vocês do lado de vocês, vocês entram num negócio pra fazer o cara realizar no negócio dele, então acho que é, isso é muito, muito diferente do que a gente, do que se fosse só o Claudio falando aqui, ó, lá no começo o Vitor, ah, hoje eu atendo a mãe do Vitor, beleza, não, cara, a mãe do Vitor, o Vitor liga pra ela e fala, mãe, porra, o que você tá, não tá usando a expedição aí, tá errando pra caramba, não, a gente tem que ir pro outro lado, e aí eu entro no próximo assunto, que é quando a gente fala de expedição ágil, eu acho que a gente tá no mundo da velocidade, a gente tá no mundo de que o consumidor quer receber cada vez mais rápido, o marketplace quer entregar cada vez mais rápido, o vídeo, o mercado livre, por exemplo, eu uso ele como um grande exemplo, porque o mercado livre até hoje não resolveu o problema de rastreamento do coletas, o que ele fez foi entregar em um dia, de um dia pro outro, pra que as pessoas não precisassem do rastreamento, então assim, a gente tá num mundo mergulhado de agilidade, velocidade, cara, então o que que é, né, no conceito de ter uma expedição ágil, de ter velocidade nisso, cara, quais são os benefícios aí, e as características disso? Olha, eu acho que assim, nós que temos história em marketplace, em venda de marketplace, a gente lembra de mercado online, né, a gente não precisa ir muito longe, há três anos atrás, era Correio, e lembra que era o tempo, ah, tem uma greve no Correio, que era normalmente no meio de novembro, pra começo de dezembro, pra acabar com o nosso Natal, né, e aí o cara comprava, era como, né, antigamente comprava da China, comprava, chegava a caixa, nem lembrava, é verdade, né, você atrasou, e não é uma opção sua, né, antigamente você colocava, ah, o prazo de entrega, três dias, o antigamente, há menos de três anos, né, o antigamente, há muito, há ontem, né, você colocava, ah, o prazo de entrega, três dias, a combinar, tinha tudo isso, a combinar era a mesma coisa, você não tinha, cara, agora não, a venda online, se transformou, com o movimento da entrega rápida, porque a gente considera o seguinte, o consumidor, o ciclo de compra, ele se inicia, sempre que o cliente recebe, esse é um ponto, né, vamos pensar o seguinte, cara, eu quero comprar um tênis, enquanto você não comprar, você fica ali, ah, você comprou, recebeu, você já está aberto para fazer outra compra, então esse ciclo de entrega, ou seja, imagina o seguinte, eu comprei um tênis no mercado livre, uma semana para receber, provavelmente eu vou pensar em comprar outra compra, porque eu estou pensando no tênis que eu não recebi ainda, uma semana depois, agora não, eu recebo tênis no outro dia, eu falo, legal, pô, mas eu estou precisando de um par de meia, eu vou lá e compro, aí no outro dia eu já recebi, pô, legal, agora eu quero comprar uma calça leg, eu quero comprar, então esse, então o marketplace se ligou, que o tempo de entrega muito rápido, aumenta o ciclo de vida do cliente, eu tenho certeza, que a recorrência de compra, de um cliente do mercado livre, ou da Amazon, aumentou muito, e é muito maior para os clientes prime, e para o cliente que está recebendo no dia seguinte, ele comprou hoje, pô, eu compro hoje, agora, e amanhã está na minha casa, eu não, aí, eu fico, pô, eu vou no, olha, Alê, vamos pensar o seguinte, como funcionava a nossa cabeça, pô, eu preciso comprar um, um, qualquer coisa, preciso comprar uma TV, cara, vou lá no shopping, porque eu já ponho esse negócio no carro, e já trago, e já está, hoje, você fala, porra, cara, na boa, eu vou lá no shopping, estacionar, pegar aquela TV, que nem cabe direito no meu carro, para trazer, para colocar aqui, aí você fala, pô, eu vou comprar, agora amanhã está na minha casa, vou entregar aqui, cara, por isso que entrega rápido, entregar rápido, é muito eficiente, agora, cara, o marketplace, ele pensa isso de você, falou, ô, Alê, beleza, amigão, eu fiz a promessa, para entregar amanhã, te vira, eu não quero nem saber dos seus problemas, não quero saber se eu estou funcionando, eu só quero saber o seguinte, você vai entregar amanhã ou não? E se você não entregar amanhã, beleza, você pode ter certeza, vai demorar para você ter outro pedido de TV, no final do dia, é isso que acontece com todo mundo, né, se você não entregar lá, certinho, se você não estiver lá, aí o cara fala, não, mas eu tenho 2% de atraso, eu posso entregar 15, cara, não se engana com isso, busca o zero, é difícil, é difícil, mas busca, controla a sua história, busca o zero, porque aqueles, mesmo você estando abaixo daquele índice que aparece ali, cara, tem gente que está fazendo zero, que não está errando, ele está na sua frente. É, e até um ponto importante que você falou, por exemplo, o erro, que ele vai acabar impactando em reclamação, do zero para o 3%, às vezes é um pulinho, é um dia errado ali, que você faz, e dependendo do volume de venda, é pouco pacote que você precisa para errar, a gente passou por isso, a gente passou por isso dentro de uma operação gigante, uma empresa que tem, cara, 75 lojas no Brasil, e aí eles erraram, os caras sempre super bem controlados, a gente rodava com 0,83% de reclamação, lindo assim, lindo, operação fazendo 6, 7 milhões no online, só no mercado livre, e aí eles erraram uma coisa, não foi a automação no caso deles, eles tiraram a pessoa do saque, bastou essa pessoa ficar dois dias sem responder o saque, para a gente perder a reputação com um nível de mais de 17% de reclamação, porque ele vendia muito, e como tudo entrou sem ter, e no caso deles ainda com ME1, sem rastreio, sem informação, cara, virou uma cascata que a gente só percebeu, quando a gente foi de um dia normal, de quase 300 mil vendido, para um final de semana inteiro vendendo 20 mil reais, aí a gente acompanhando aqui, falou, cara, tem alguma coisa errada, aí foram ver, tinham dado férias para a menina do saque, e a gestora dele não estava ligada nisso, e deixou sem responder marketplace, que não era importante, muita loja aberta, então assim, tudo que a gente puder, dois meses que tem levado três meses para recuperar, né? Cara, a gente demorou mais de seis meses para recuperar, porque eles entraram num vale negro ali, de problema, aí a diretoria já não concorda, aí os caras são grandes, eles acham que eles vão brigar, e que vai bater o pé, e que vai dar certo, então a gente entrou num problema muito grande, por uma desatenção, então o ponto é, eu sempre digo isso aqui no nosso negócio, se eu puder deixar o percentual que está sobrando, para algo que eu não consigo controlar, eu prefiro, o que tiver no meu controle, eu tenho que evitar errar, eu tenho que evitar atrasar, porque em algum momento vai errar, cara, em algum momento vai ter no meio do caminho algum erro, que vai virar uma reclamação, e que eu não vou conseguir, não está no meu controle, então assim, a gente tem no e-commerce situações dentro do nosso controle, situações fora do nosso controle, o que está fora do meu controle, eu não controlo, agora o que está dentro da minha casa, se eu puder fechar, é justamente isso que você falou, se eu puder minimizar, aquela sobrinha, deixa ela lá, um dia eu posso precisar daquela sobra, deixa aquilo ali, porque se um dia você precisar usar, você consegue remanejar isso, Fala aí, eu estou passando aqui para te dar um recado rápido, presta atenção, 6, 7, 8 de julho, a gente vai ter o nosso evento presencial de 3 dias, o maior evento de e-commerce do mercado, com os melhores profissionais, e também com as maiores empresas, 3 dias totalmente à sua disposição, é isso, conteúdo prático, então tudo que você aprender em mais de 20 horas de palestras, que vão ficar gravadas para que você possa acessar, você vai conseguir alavancar o teu negócio, e levar ele para o próximo nível, Segundo ponto, você vai ter acesso a mais de 30 marcas, que estarão expondo dentro da nossa feira de negócio, entre elas, Mercado Livre, Magalu, Amazon, Americanas, Via Marketplace, RD Marketplace, entre os principais hubs e RPs do mercado, como Bling, Tiny, Ideas, Magi 5, Plug2, Lexus, entre muitos outros, além de você ter a presença também de empresas de Fulfillment, de São Paulo, que estarão lá para te atender, logística para o teu e-commerce, contabilidade, importação, e muito mais. 3 dias de evento, maior evento, mais de 4.500 pessoas em São Paulo, para a gente fazer network, fazer negócio, então bora! Música 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 Música